Não espere comoção de quem não viu que cê chorou De quem não sentiu as dores que você passou Batalhas não são vistas, somente será lembrado O que cê conquistou no curso há derramado Desde criança eu aprendi a ser pessimista Nem sempre a vitória está por vir Mas nem por isso eu desisti Mas é importante que a linha do fim É o que cê aprende pelo caminho Medalhas, prêmios, guerra Uma par de lixo que a gente carrega Ambição, cobiça, vaidade É o ego se alimentando e gerando inimizade Oportunidade pra cair O monstro que você criou a hora vai se alimentar de ti Vai destruir pedra sob pedra Só restará dias cinzentos, noites eternas